Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A32 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone XR é um aparelho 4G dual-sync e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A32 5G tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XR, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora na parte traseira do A32 5G, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XR traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A32 5G foi lançado com sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone XR veio com iOS 12 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A32 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone XR conta com bateria 2.942 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A32 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.